Eu tenho e te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Eu disse quando dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta De volta de quatro, empino esse rabo Caralho, gostoso que o nego gosta Eu disse quando dá vontade de bater Chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta De volta de quatro, empino esse rabo Caralho